Anexo ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, futuramente queremos construir um projeto muito lindo e especial para a fé católica. Estamos falando do Centro de Acolhimento ao Fiel e Peregrino, um dos objetivos da campanha Jesus das Santas Chagas 2022. Este será um espaço dedicado a receber os fiéis e peregrinos que viajam até Curitiba, vindo de diversas partes do Brasil e do mundo. Neste prédio estão previstos sala de ex-voto, museu católico, espaços de catequese, batistério e muito mais. Mas para dar o primeiro passo na construção desse sonho, precisamos da sua ajuda. Faça uma doação extra de qualquer valor. Nesse mês de julho, quarta etapa da campanha Jesus das Santas Chagas 2022. E aí E aí E aí